Fala galera, beleza? Bem-vindo ao Pantos Carnívoro da Sul, aqui quem fala é o André Krebs e valeu aí você que deu um play aí no vídeo. Oi Joutudo, aliás essa semana o tempo tá horrível de ruim, tá chovendo faz uma semana, tá tudo molhado, o tempo tá ruim pra caramba. Queria ter feito vídeo aí sobre o sistema anti dengue aqui que já falei outras vezes, queria ter feito vídeo sobre a Nepentis que eu comprei aqui, mas o tempo não tá ajudando. Mas aí eu lembrei de um teste que eu tava fazendo e queria mostrar aqui pra vocês, que é o seguinte, eu tinha visto alguns vídeos sobre fazer leaf cutting, fazer uma muda a partir da folha da planta, mas isso pra Drosera capensis, então peguei essa planta aqui, cortei uma folha dela aqui assim, peguei mais a folha mesmo, sem galho, e enterrei nesse vazinho que eu tenho aqui de umas plantas que vieram invasoras aí, pra ver o que dá. Eu pesquisei um pouco a respeito desse procedimento aí de fazer muda a partir de folha, e eu vi que o pessoal aí tem muito cuidado, material esterilizado, água decantada, água de chuva, não sei o que, mas eu pensei, pô, na vida selvagem não tem tudo isso, então eu resolvi cortar a folha e fazer o teste. Vou tentar dar um zoom aqui. Então a folha é essa aqui, desculpa se tá tremendo um pouco, cadê essa coisinha aqui, ó. Eu coloquei a folha aqui faz um, sei lá, acho que quase quatro semanas, esqueci de marcar a data. Enterrei uma parte com musgo e outra eu deixei exposta. Foi engraçado que depois de umas duas semanas, aqui nessa pontinha da folha, eu acho que caiu um inseto, ela dobrou e digeriu o inseto, ou seja, a folha tava viva, funcionando, né, como se estivesse indo na planta. E agora essa última semana, eu observei que nasceu um brutinho aqui, ó. Dá um zoom aqui no Cajuda, nasceu um ali, depois nasceu o outro. Ou seja, agora tenho duas Droseloroscapensis, né, bem novinhas, bebezinhas, tão vindo aí. Só que elas não são plantas, digamos assim, novas mesmo, elas são um clone dessa daqui, não sei quanto tempo tem, mas, sei lá, deve ter um ano um pouquinho mais, talvez. Ou seja, então essa planta, apesar de elas serem, dessas plantas que estão vindo, apesar de serem novas, elas já são velhas. Então, se, sei lá, se a planta tivesse, a matriz aqui tivesse dez anos, essas mudas teriam dez anos, apesar de serem novas. E o tempo delas fica um curto. Então, só pra vocês saberem que, apesar de ela ser uma planta nova, ela já tem, assim, um, digamos, um DNA velho. Então, pessoal, esse teste que eu fiz, pra provar que dá pra fazer, sem muita foscura, tentei imitar, sei lá, um ambiente de, de selvagem, ela ficou aqui tomando sol, começo de dezembro aqui, deu um sol lazarento de, de rachar, muito calor, e agora fez uma semana só de chuva. E, inclusive, essa segunda muda, ela nasceu porque a chuva descobriu aquele pedaço que estava com o usgo, e ela brotou ali. Então, pessoal, fica aí pra vocês verem que é fácil fazer. É só cortar a folha, colocar na água, né, óbvio, deixar bastante água, tem esse potinho bem simples aqui, com fundura e garrafa pet. Um vaso bem pequeno. Tirar um fundo. E aqui não tem muita frescura, a planta cresceu, elas estão, tem outros, drozeras aqui, elas estão tudo com, com haste floral. água, inclusive, aqui está meio fêmea, com alga, mas a planta conseguiu se desenvolver e está indo. Em breve aí, eu vou mostrar, então, o desenvolvimento dessa planta. Depois eu vou ter que trocar ela pra um vaso pequeno, com substrato decente, pra ela e água melhor, né, pra manter a qualidade dela. E é isso aí, pessoal. Então, pra vocês verem que dá pra fazer, tranquilo, não tem frescura. Então, façam aí, comentem aí, coloquem nos comentários aí do vídeo o que vocês acharam, se vocês já fizeram. Beleza, galera? Não esquece aí de dar um like, de se inscrever e ativar o sininho ali do canal pra vocês receberem a notificação do vídeo. E se puderem, compartilhem aí pra trazer mais gente aí pro canal e dar aquela força. Beleza, pessoal? Isso aí. Obrigadão, valeu. Até mais.